Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ha.jrdi Nesse ano de 2020, a 21ª edição do Big Brother Brasil tem um patrocinador oficial de maquiagens Praticamente todos os produtos da Avon estão disponíveis lá na casa pra todos os brothers e sisters usarem no dia a dia Por isso, eu decidi fazer uma seleção dos produtos de maquiagem mais interessantes que eu encontrei no site e testar eles hoje aqui com vocês, tem várias opções Tô muito animada pra testar todas essas makes que a Avon colocou lá no BBB A Avon não é uma marca que eu testo com muita frequência, eu tenho vários batons e máscaras de cílios deles mas tô animado pra testar o restante, principalmente os produtos de pele Então, se você já quiser saber se as makes da Avon realmente estão on, igual eles estão falando lá no BBB ou se eles estão off, igual a Pocah que só dorme Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Bom, meninas, vamos começar com essa caixa aqui Eu comprei muitos produtos Comprei alguns dos que eu observei que eles mais usam lá no BBB E também alguns que eu achei interessante E que fiquei com vontade de testar da Avon que eu não conhecia ainda No caso, eu já preparei a minha pele antes de começar o vídeo Então a gente já vai partir direto para a base Tenho aqui comigo duas opções de base, né? A primeira delas sendo a base líquida ultra matte da Avon Eu também pedi essa outra aqui que é a Avon Power Stay Que eles falam muito lá no BBB Esse aqui eu acredito que seja um lançamento mais recente deles Na base líquida ultra matte, pelo que eu tô vendo aqui Eu paguei R$44,99 E na base Power Stay 24 horas eu paguei R$47,99 Que é aquele dia lá do pessoal do BBB Então esse aqui é o match de cor da ultra matte Que eu pedi primeiro e eu acho que veio numa cor muito clara E essa aqui é a cor da Power Stay Olha só, ela é mais escurinha quando eu tô aplicando E aí quando eu espalho ela vai ficando mais clara Que diferente, né? Eu já tinha visto o contrário acontecer Mas a minha ultra matte, eu infelizmente pedi errado Eu acho que eu pedi a 130F Que significa que tem um subtom frio Já a minha Power Stay, ela é a 140Q Ela tem o fundo mais quente, que combina mais com a minha pele Então eu vou limpar aqui esses swatches que eu fiz E hoje nós vamos testar a Power Stay Ela promete ser uma base líquida de 24 horas de duração E ela não para de vazar, socorro! Meu Deus, ela tá vazando, tipo, muito Ela não para, eu não tô apertando, gente Parou Nossa, gente, vazou muito produto na esponja Eu queria ter aplicado um pouco menos Mas enquanto eu vou espalhando aqui Eu vou lendo pra vocês a premissa da base A base líquida Power Stay possui acabamento matte que dura por 24 horas E mantém a aparência fresca Cobre totalmente as imperfeições, olheiras, marcas de pele Marcas avermelhadas, reduz a aparência de poros Possui sensação confortável e combina com o tom de pele Conferindo a aparência natural Gente, surpreendentemente Vocês estão vendo a cor que a base veio na embalagem? Quando eu tô espalhando, ela realmente tá ficando mais clara E combinando mais com o meu tom de pele No meu caso, isso realmente foi uma surpresa positiva Porque a cor que a base tá ficando Parece muito com a cor do meu pescoço, né Eu ainda consigo ver muitas características naturais da minha pele Praticamente todas E olha que vazou bastante produto naquela primeira aplicação Até agora nem entendi porquê Vou aplicar essa quantidade aqui na segunda camada E eu vou concentrando em cima de onde eu acho que eu tô precisando de mais cobertura ainda, sabe Olha só Esse aqui foi o resultado de duas camadinhas da base Power Stay na minha pele Definitivamente, essa base aqui, ela constrói cobertura Assim como vocês estão vendo Os sinaizinhos da minha pele e tal Ainda estão visíveis Mas eles estão bem mais corrigidos do que a primeira camada Eu tô bem mais satisfeito com o resultado de duas camadas Do que o de uma camada só, né Eu acho que eu não comprei nenhum corretivo da Avon Vou cuidar disso e já já volto Bom, pessoal, já cuidei do corretivo Pra quem quiser saber, eu usei o corretivo de alta cobertura da linha Natura Aquarela E algo que eu gostaria de considerar antes de selar a maquiagem, né É que já tem um tempinho que eu apliquei a base Deu tempo de eu aplicar o corretivo e polir ele E apesar da base prometer ser mate Ela ainda não acentou 100%, ela não ficou seca, sabe E sinceramente eu gostei disso Eu gosto de base com um leve brilho E não é aquele brilho excessivo, né Até porque a base promete ser mate E naturalmente nós vamos selar essa maquiagem, né Tenho em minhas mãos aqui o pó translúcido fixador HD Pelo que eu estou vendo aqui no site, eu paguei R$69,90 nele Ele vem nessa embalagem bem simples e bonita E ele promete ter uma textura fina com acabamento sem brilho Ajudando a disfarçar as pequenas imperfeições da pele E a fixar a maquiagem Também diz que pode ser aplicado em qualquer tom de pele Mas quanto a isso, eu vou dar as considerações Para o meu tom de pele Porque eu só tenho um tom de pele, obviamente, né gente E vou aplicar o pó usando a esponjinha Como eu faria normalmente E gente, algo que eu já posso confirmar para vocês de cara É que realmente ele faz jus à primeira premissa dele, né Ele realmente é um pó bem fininho Tanto que ele é muito fácil de espalhar O dosador de pó que tem aqui nessa embalagem também é bem controlado O produto vai saindo aos poucos Eu acho que vocês estão conseguindo ver exatamente onde eu apliquei esse pó, né Que não é no rosto inteiro E eu digo que vocês conseguem ver porque Mesmo eu tendo espalhado bastante com a esponja Ainda não varri o excesso com o pincel, né Mas mesmo eu tendo espalhado bastante Ainda fica um vulto branco, de certa forma, do pó, sabe Vou pegar um pincel de pó bem fofo e bem denso Sem nenhum produto Tirando aqui todo o excesso desse pó translúcido fixador HD Vou dar um super zoom na minha pele Para vocês conferirem o efeito Posso afirmar para vocês Que o toque do pó é extremamente macio Confirmo também que uma das premissas que estão corretas É que ele não tem nenhum tipo de brilho Mas quanto a poder ser usado em qualquer tom de pele Eu já não tenho certeza Porque eu sinto que deu uma esbranquiçada Principalmente nessa região central do meu rosto E quanto a disfarçar pequenas imperfeições da pele Eu não acho que disfarçou Mas eu também não acho que piorou, sabe Manteve na mesma coisa Vou agilizar a minha pele Até a gente poder testar o próximo produto Que no caso é um iluminador da Avon Bom pessoal, já adiantei a minha pele, né Apliquei o meu contorno e o meu blush Mas vamos testar agora o iluminador da Avon Esse aqui é o pó compacto iluminador para rosto e corpo A cor que eu tenho disponível aqui é a rosê E pelo que eu estou vendo aqui no site Eu paguei R$39,99 neste pó compacto E vou testar com vocês como ele é na pele Eu nem li a premissa para vocês antes de aplicar Mas olha só Aqui diz que você pode espalhar uniformemente Para um efeito natural e radiante E é exatamente o que eu estou sentindo Quando a luz não está batendo Não parece que eu estou usando o iluminador, né Por exemplo, aqui nas maçãs do rosto Vocês conseguem ver no meu nariz e no meu queixo Que é onde a luz está batendo Mas se eu viro, vocês veem exatamente o contrário Que na maçã do rosto está refletindo E no nariz e no queixo está bem mais fraco Mesmo eu tendo escolhido a cor mais clara Eu acho que funcionou para o meu tom de pele Mas eu estou curioso para testar esse tom intermediário depois, né O bronze Com a pele concluída, né Nos restam olhos e boca Que eu comprei vários produtinhos, né Enfim, pessoal Retoquei aqui a minha pálpebra Que estava com muito produto acumulado Porque eu não tinha selado Para dar uma chance justa para a sombra que a gente vai testar agora Já que isso seria o que eu faria naturalmente Então vamos avaliar hoje como é que essa aqui vai se sair Esse aqui é o quarteto de sombras Metálico mate Pelo que eu estou observando aqui Eu paguei R$39,99 E eu escolhi a cor azul Esse quarteto, ele tem inclusive um ordenzinho muito legal, olha Numérica para quem tem dificuldade de se maquiar Eu não sei se eu vou seguir isso aqui não, tá, gente Mas para quem está começando agora com maquiagem Isso é muito bom Gente Olha isso aqui Olha o interior da embalagem também Veio tudo manchada de sombra em volta O que aconteceu aqui, gente? Nossa, o aplicador da esponjinha veio sujo de sombra azul Parece que veio um pedacinho da sombra azul quebrada aqui, olha Em volta do 3 Parece que a sombra 2 veio arranhada E veio faltando um pedacinho do 4 também Mas olha, a minha paleta veio toda suja de sombra E com algumas sombras quebradas Vou pegar esse tom de azul que inclusive eu achei lindo E eu vou pressionando contra a minha pálpebra Vou pegar um outro pincel igual que eu esfumei esse azul mais escuro E eu vou vir aqui nesse tom 2, né, que é esse azul mais Serenity E ele tem um acabamento metálico Vou voltar no mesmo pincel que eu apliquei aquela sombra inicial, né Que é a número 3 Reforçando essa cor que a gente foi esfumando, ela deu uma esmaecida E vou vir nesse tom número 1, que é esse tomzinho aqui de branco Vou esfumando ele abaixo do arco da sobrancelha Só pra criar mais impacto, né, e dimensão na maquiagem Também vou vir no pincel lápis Criando um ponto de atenção com esse mesmo branco, tá Eu vou pegar essa sombra preta aqui, a número 4 E eu vou começar esfumando ela aqui no cantinho externo Rente a linha dos meus cílios E aí eu decido se eu vou subindo mais a sombra preta Ou se eu mantenho ela mais concentrada aqui no cantinho externo Eu vou testando e vocês vão vendo como é que eu vou fazendo O esfumado da minha pálpebra superior vai ser mais ou menos isso aqui Vou cuidar do esfumado da pálpebra inferior fora das câmeras E já já eu volto pra gente continuar Então pessoal, assim como vocês estão vendo Finalizei o esfumado superior e fiz o esfumado inferior também, né Mas vou deixar vocês assistindo agora enquanto eu falo, né Algo que aconteceu fora das câmeras Assim que eu terminei de fazer o meu esfumado inferior, né A sombra azul e preta, especialmente essas duas, deram muito fallout Teve muito fallout nessa região abaixo dos meus olhos E manchou tanto a minha pele que eu tive que tirar a maquiagem mesmo Abaixo dos olhos onde tinha manchado E eu refiz Então se você, assim como eu, faz a sua rotina de maquiagem com a pele antecedendo os olhos Eu recomendo que você aplique muito pó translúcido abaixo dos olhos Eu decidi não fazer isso justamente pra ver a quantidade de fallout Mas eu não imaginei que seria tão absurdo a ponto de eu ter que tirar a minha maquiagem E refazer nessa parte aqui Então conta essa paleta aqui Desde as minhas primeiras impressões até as últimas não foram lá essas coisas Vamos passar pro próximo item Que é a caneta delineadora para olhos preta da Avon Estou vendo aqui no site que paguei R$27,99 E ela é uma canetinha, gente, tradicional, simples Vamos ver como ela desempenha Eu tô com suspeita que essa sombra tá irritando os meus olhos Porque o início dos meus dois delineadores tá borrando e tá espalhando em volta da sombra E vai ficar mesmo porque não tem mais o que eu fazer por essa sombra Porque ela já manchou completamente a minha pele uma vez E eu não vou tirar pra fazer de novo Porque eu já fiz mais do que eu deveria ter feito Pra fazer com que isso aqui funcionasse Eu não preciso fazer isso com outros cosméticos Se for o caso desse aqui, é melhor nem usar Vou aplicar lápis de olho fora das câmeras E já volto pra gente testar as máscaras de cílios da Avon Bom, gente, já apliquei o lápis de olho Tô de volta, né, pra gente continuar essa maquiagem Tenho aqui duas opções de máscara de cílios Primeiramente, eu tenho aqui a máscara para cílios Avon Super à Prova d'água Que, de acordo com o site, eu paguei R$22,99 E desse lado aqui, nós temos a máscara para cílios Supreme Oil Nutrição Que eu paguei R$29,99 Eu vou testar as duas hoje Mas eu vou começar pela Supreme Oil Porque eu achei a embalagem mais bonita e mais interessante Eu tô com tanta raiva dessa sombra, vocês não têm ideia A maquiagem tava tão linda Nos cílios superiores, eu não sei nem se vocês vão conseguir ver a diferença Por causa da sombra horrorosa do delineado, que é bem preto Mas claramente dá de perceber a diferença nos cílios inferiores, né Vou aplicar a máscara Super à Prova d'água no meu olho esquerdo E o aplicador dela é em cone É diferente do da máscara Supreme Oil Bom, gente, aproveitei pra colar cílios postiços fora das câmeras, né Mas continuando nas minhas considerações imediatas Sobre as duas máscaras de cílios Eu gostei bastante do efeito das duas As duas se parecem muito, mas se eu pudesse afirmar uma diferença entre elas Eu achei que a máscara Super à Prova d'água Deixa um efeito mais homogêneo, né, pelos cílios Não é que a Supreme Oil seja empelotada ou nada do tipo Ela também é muito homogênea Mas eu sinto que os cílios ficam mais definidos de forma mais rápida Com a Super à Prova d'água Mas tratando de preferência pessoal Eu preferia a Supreme Oil Prefiro máscaras que não são à Prova d'água Do que máscaras que são à Prova d'água E eu considero um plus o fato da Supreme Oil Fornecer nutrição pra os seus cílios Mas, de qualquer forma, as duas máscaras são muito bonitas E eu gostei das duas Beleza Quanto a batom, tenho aqui duas opções Eu tenho um batom da linha Avon Power Stay em bala E eu tenho um batom da linha Power Stay 16 horas Que é o batom líquido Esse batom Power Stay 16 horas de duração Tá muito hypado lá dentro do BBB Todo mundo usa Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar as duas opções que eu comprei pra vocês Olha só O batom que eu comprei Veio com a partezinha de cima Levemente amassada, né? Mas, pelo menos, eu tô vendo a outra parte aqui dentro da tampa Olha só Esse aqui é o tom muito cremoso, gente Nossa, parece até um hidratante Enfim, é um batom muito bonito Mas eu acho que a gente tem uma opção melhor, né? Aqui hoje Que, no caso, é o batom líquido Avon Power Stay na cor Caramelito Olha só O batom líquido, eu paguei R$27,99 E o batom em bala, eu também paguei a mesma coisa, gente R$27,99 Então, bora testar esse Caramelito Enquanto o batom tá sentando aqui na minha boca Eu vou ler a premissa do produto pra vocês Ele tem uma textura cremosa e acabamento mate, vibrante Com 16 horas de duração, sem necessidade de reaplicação Sua cor permanece intacta durante todo o dia Sem transferir, borrar ou dar aparência ressecada e acumulada aos lábios De fato, ele tem uma textura bem cremosa Enquanto eu tava aplicando, eu tava percebendo isso O meu batom já tá mais ou menos assentado, né? Eu vou fazer uma segunda camadinha, assim como eu explico pra vocês Olha só Uma segunda camada, já garantiu uma alta cobertura pra mim também Obviamente, esse batom é mate, né? Vocês viram que ele assentou a primeira camadinha A segunda que ainda tá assentando Mas enquanto isso, eu vou desembalar aqui O Avon Ultra Gloss No caso, esse tom aqui que eu escolhi é o Nude Sutil Não sei se eu já cheguei a mencionar Mas esse brilho labial custa R$21,99 E eu vou aplicar ele por cima do Caramelito Aqui no site diz Seu gloss também hidrata sem deixar os lábios grudentos E com uma cor leve e brilho natural Contém ingredientes e óleos hidratantes Como óleo de jojoba, vitamina E Óleo de avocado e óleo de coco Bom, gente, esse aqui é o efeito do gloss Nude Sutil Por cima do batom líquido Caramelito Novamente, fazendo considerações mais imediatas Eu acho que o batom, se ele não estiver completamente assentado E você fechar a sua boca quando você levantar os lábios Pode ser que mova o batom de algum lugar Já quanto ao gloss, eu não tenho nada do que reclamar Porque assim como eu li aqui no site, né? Eles me prometeram uma cor leve e brilho natural Mas eu não vou mentir que eu acharia lindíssimo Um gloss dessa cor com um pouquinho mais de cobertura E um brilho mais exageradinho, né? Que eu adoro Um ponto positivo pra esse gloss aqui também É que eu amei o combo de óleos Que eles incluíram principalmente o óleo de jojoba E o óleo de coco E basicamente, esse aqui é o resultado final da minha maquiagem Vamos pras minhas considerações finais Saber o que que eu gostei e o que que eu não gostei, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer pra vocês Que de lavada, essa base ganhou o meu lugar favorito De todas as maquiagens da Avon que eu testei hoje Ela é uma base líquida que promete 24 horas de duração Pelo amor de Deus, não fique 24 horas de maquiagem na sua vida Em hipótese alguma Mas, ela é uma base muito, muito bonita mesmo Eu acho que ela deixa a pele radiante o suficiente Nas minhas considerações, na primeira camada Eu não fiquei tão satisfeito assim Com a cobertura Eu tive de fazer uma segunda camada Concentrando mais nos pontos em que eu senti necessidade E aí sim, ficou um efeito maravilhoso Gostei demais dessa base aqui E com certeza eu vou usar ela novamente muito em breve Passando pra o pó facial translúcido fixador HD Eu absolutamente concordo que esse pó tem uma textura fina Se você nunca usou um pó ultra fino Essa aqui é uma opção bem acessível Porque a Avon vende em qualquer lugar Ele não possui brilho de jeito nenhum Quanto a dissarçar pequenas imperfeições na pele Eu não senti muita diferença Sendo bem honesto Eu acho que a base já tinha ficado muito bonita E o pó só manteve a beleza da base Mas pelo menos pra mim Só de não ter mudado a textura da base De ter mantido a beleza da base Eu já não me incomodei e já gostei disso No entanto, esse pó me deu uma leve dificuldadezinha Quando eu tava aplicando Eu tava sentindo que tava ficando meio que um fade branco no meu rosto Que só depois de esfumar muito E até mesmo de aplicar uma bruma Que foi desaparecer Então tome cuidado Não exagere muito nesse pó O próximo item da lista É o pó iluminador para rosto e corpo da Avon Eu tive uma surpresa muito positiva com esse pó Ele de fato cumpre o que ele promete Ele promete um efeito natural e radiante E assim como eu expliquei pra vocês mais cedo Eu considero esse iluminador super natural Porque quando a luz não tá batendo Ele não brilha e nem fica nenhum fundo de cor Mas quando a luz bate, ele reflete Quando não, ele some Eu gostei muito Quando eu vi ele na embalagem Eu não imaginava que ele ia ser tão radiante E tão bonito quanto ele foi A única ressalva que eu tenho a fazer Mas que isso na verdade é culpa minha Foi que a cor que eu escolhi é a rosé Não estou incomodado de forma alguma Pra essa maquiagem aqui Mas tô ansioso pra testar a cor bronze Que eu acho que ia funcionar ainda melhor Com a minha complexion Com o meu tom de pele mesmo Vamos passar pra o calcanhar de Aquiles Dessa maquiagem de hoje Que é o quarteto de sombras metálico mate Da Avon Eu confesso que eu não me senti muito satisfeita Sando esse produto hoje De imediato, porque na hora que eu abri o produto Eu vi que ele tava sujo A parte de fora da embalagem Tava toda suja de sombra azul O aplicador do produto também tava sujo Alguns pequenos cantinhos das sombras tinham quebrado Mesmo assim, eu me animei bastante Com esse tom de azul Que na verdade, se vocês observarem É o tom que eu mais estou usando aqui Na minha maquiagem de hoje Porque eu achei a cor dele muito bonita Confesso que eu acho Esse esquema de incluir um tom de branco e preto Justo num quarteto de maquiagem Muitíssimo datado Especialmente pela proposta Que o produto te faz aqui no encarte De fazer esse olho Eu definitivamente teria trocado esse tom de preto Que ajudou a dar dimensão Sim, ajudou Mas um azul escuro nessa paleta Teria cumprido esse papel De forma infinitamente mais apropriada Essa esquemática de usar branco, preto Pra criar luz e sombra nos olhos É algo que sinceramente eu vi há uns 10 anos na maquiagem Eu acho sim que um quarteto de sombras pode ter tanto potencial Quanto uma paleta completa Mas infelizmente não é o caso desse quarteto de sombras E isso tudo que eu acabei de falar Desrespeita apenas ao produto e a idealização dele Não é nem a fórmula e o desempenho Contra isso eu consegui me decepcionar mais ainda Especialmente com a sombra azul Número 3 Que era a que eu mais tinha amado Que pigmentava bastante Muito bem mesmo Mas tinha um fallout horrível Que manchou bastante a minha pele Tanto que eu tive que tirar essa parte central da minha maquiagem E refazer pra poder continuar o vídeo aqui pra vocês E eu confesso que mesmo refazendo Ainda não estou 100% satisfeito com essa maquiagem Então não compraria essa sombra de novo Ela iria pro paredão Indiscada pelo líder Gabriel Zorda Numa nota mais positiva Vamos pra caneta delineadora da Avon Gente, apesar dessa caneta não ter nada de super mirabolante Super incrível Ela é uma caneta que cumpre muito bem o seu papel Ela é bem líquida, bem pretinha E não demora tanto pra secar A ponta dessa caneta é relativamente fina Se você já tem uma caneta preta delineadora aí na sua coleção que você gosta Você não precisa dessa de jeito nenhum Mas se você tá atrás de uma caneta delineadora simples preta Com certeza essa aqui vai cumprir o seu papel Eu gostei bastante Compraria sim novamente Se tratando de máscara de cílios Temos aqui a Super à Prova d'água da Avon E a Supreme Oil da Avon Super compraria novamente essas duas máscaras de cílios Achei ambas excelentes O aplicador da Supreme Oil é nesse formato mais tradicional cilíndrico E o aplicador da Super à Prova d'água é nesse formato mais cônico Que facilita você chegar nos cantinhos pequenos dos olhos Assim como eu falei, o efeito das duas é bem parecido Mas é mais fácil dar definição aos cílios com a Super à Prova d'água Não que seja complicado com a Supreme Oil Também é bem fácil, só é mais demorado Mas eu acho que a minha favorita acaba sendo a Supreme Oil Por conta da nutrição para os cílios E também o fato dela não ser à Prova d'água O que eu prefiro? Se você prefere máscaras à Prova d'água A Super à Prova d'água, como o próprio nome já diz Vai cumprir esse papel pra você De qualquer forma, amei as duas e as duas estão aprovadas Batom embala Power State Não tive a oportunidade de testar ele nos lábios, né? Mas pelo que eu observei nos swatches Ele tem uma textura muito macia E eu também achei a cor que eu escolhi Que é a Magenta Absoluto, bem bonita E no final, se tratando dos produtos que eu usei Vamos começar pelo batom líquido Power State 16 horas A cor que eu escolhi foi a Caramelito Ele é bem cremoso, bem fácil de aplicar Mas eu senti a necessidade de fazer uma segunda camada Preciso ressaltar que se você não esperar as camadas assentarem completamente Antes de fazer outra Ou antes de encostar um lábio no outro Provavelmente as camadas vão carimbar uma na outra E podem mudar de posição Ou até tirar de algum lugar o seu batom Então fica atento com isso Espera direitinho uma camada assentar antes de aplicar outra Já o Ultra Gloss Brilho Labial Eu não posso reclamar dele de jeito nenhum Ele cumpriu tudo o que ele prometeu Textura cremosa, brilho natural, cobertura leve também Se você não gosta de aplicar batom Ou gosta de um look mais suave nos lábios Com certeza um gloss desse aqui por cima da sua boca Sem produto nenhum ficaria um arraso também Fora que ele tem um mix de óleos Que eu achei bem interessante, gente Principalmente o óleo de jojoba e o óleo de coco Assim como eu comentei pra vocês Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha análise Dos produtos de maquiagem da Avon Que estão lá na casa do Big Brother Brasil Se você gostou das minhas considerações Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Comenta aí embaixo se você já testou Ou quer testar alguns desses produtos Que eu mostrei aqui Comenta suas experiências Se você gostou Se você não gostou Se você teve uma experiência parecida Ou diferente com a minha Se você ainda não me segue Nas minhas redes sociais Você tá perdendo tempo Já me cansei de falar isso aqui no canal Mas vocês sabem Que nas minhas redes sociais Eu posto conteúdos exclusivos Que em alguns casos Não chegam aqui no YouTube Por isso Pra você ficar por dentro De todas as minhas dicas E por dentro de todos os meus conteúdos Você tem que me seguir em ArrobaHJOTRD No Instagram Twitter e TikTok Principalmente no Insta Que eu posto muitos stories E vários posts no feed Interessantíssimos E também no TikTok Que tem vários videozinhos Super curtos Com dicas incríveis de make Ideias de maquiagem Teste de produto Teste de técnica Enfim Corre lá pra conferir Tudo em ArrobaHJOTRD Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos Chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you